Olá, boa tarde, o SBT Esportes de hoje começa falando de Copa do Brasil, final verde, depois do Curitiba, foi a vez do Palmeiras se classificar e o personagem do jogo, Valdívia. Brasileirão Flamengo enfrenta o Grêmio no Olímpico, o Rubro Negro não vence o time gaúcho desde 94, será que a vitória vem agora? Muito tempo, então tem que quebrar esse tabu, então é procurar, o que a gente vai pra lá é com o resultado na cabeça de sair com os 3 pontos. E mais, Submission vira febre entre as crianças e a garotadinha participa de um campeonato nesse fim de semana. Demissão coletiva, elenco e técnico de time Sub-20 do Tarumã é demitido depois de uma derrota. Isso tudo aqui no SBT Esportes. Ontem foi a vez de Palmeiras e Grêmio entrarem em campo pra decidir a segunda vaga na final da Copa do Brasil e o jogo foi nervoso, mas deu verdão que vai em busca de um título que não vem há 14 anos. Chuva, nervosismo e heroísmo, estas palavras definem a classificação ao viver de a final. E o jogo entre Palmeiras e Grêmio tinha que ser assim, sofrido. Mas vamos contar esta história, o verdão começou melhor, Mazinho avançou pela direita e cruzou para Daniel Carvalho que chegou atrasado. Neste outro lance, Maurício cabeceia e Vitor salva com os pés. O tricolor gaúcho só ameaçou aos 31 minutos com esse chute de Marco Antônio. Bruno defende. Segundo tempo e o Grêmio precisando da vitória por dois gols de diferença foi ao ataque. E abriu o placar. Bola na área palmeirense. Bruno deu rebote nos pés de Fernando que só teve trabalho de empurrar para as redes. 1 a 0. Mas toda história tem um herói e desta vez vestia verde. Valdívia entrou no segundo tempo e por alguns minutos esqueceu o sequestro sofrido há duas semanas. O chileno começou a jogada no meio, passou para Juninho, recebeu e bateu com categoria. O gol de empate lavou a alma do chileno de Felipão e do Palmeiras inteiro. Motivo de satisfação, de alegria que ele tenha entrado no jogo, feito o gol do empate, participado de outras boas jogadas. E naqueles momentos tenha esquecido aquela situação que ele viveu. E a gente espera que aos poucos, através de tudo que ele vem trabalhando com a nossa psicóloga, com os dirigentes, com os demais atletas do clube, que ele possa se integrar novamente e jogar o seu futebol. O gol deixou o Grêmio nervoso e os gaúchos perderam a cabeça. Aqui, Rondinelli cometeu falta dura em barcos. Vermelho para ele. Edilson dá um soco em Henrique e os dois acabam expulsos. E para quem criticou o Felipão, ele mandou um recado. Digo a essas pessoas que elas não precisam me criticar. Mais criticado do que eu sou por mim próprio, duvido. Mas, claro, eles são dirigentes ou são pessoas que estão ligadas ao clube. Fazer o quê? Não é por falta de trabalho, não é pela motivação, não é porque a gente deixou de conhecer futebol. Antes da final, Palmeiras tem o Corinthians pela frente no domingo, quando vai em busca da primeira vitória no Brasileirão. E por falar em Grêmio, o domingo eliminado da Copa do Brasil vai receber o Flamengo pelo Brasileirão. E o rubro negro está atrás de uma vitória no time gaúcho que não vem há muito tempo, há 18 anos, sem vencer o Grêmio. Tabus existem para serem quebrados. Muito tempo, então, tem que quebrar esse tabu. Então, é procurar. O que a gente vai para lá é com o resultado na cabeça de sair com os três pontos. Então, já está preparada a equipe, bem treinada, treinando bastante. Então, é ir para lá e conseguir quebrar esse tabu. Para conseguir uma vitória que não vem desde 1994, Joel Santana fez uma mudança no ataque. Hernani entra no lugar de Diego Maurício. Ele estava jogando no interior paulista e quer conquistar espaço no rubro negro. Tem muito para mostrar no Flamengo, né? Mostrei no campeonato paulista, fiz um bom campeonato paulista. Mas agora no Flamengo eu quero dar uma sequência boa e vou conhecer o Hernani aos poucos. Quero trabalhar, seguir minha carreira aqui, quero fazer história no Flamengo. Como fica a parceria com o Wagner Love? Se precisar sair da área, a gente tem que fazer aquele esforço ali também, mas está sempre posicionado. O Wagner Love é um excelente jogador, facilita jogar do lado dele. E tem gente saindo do Flamengo. Meia Kleberson deve acertar com o Bahia. É isso aí, daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo com o velocista Sandro Viana. Você não pode perder esse bate-papo não, hein? Volta em um minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho